Platino Construções. Construa sua obra com qualidade. Construa sua obra com qualidade. Construa sua obra com qualidade. Tudo que você tem feito no decorrer de letras, linguagem, você nunca passou por um momento assim, que você tenha dito assim, pelo amor de Deus, eu não sabia que era dessa forma. Teve isso ou não? Teve, teve. É assim, eu acho que as redes sociais são um pouco como um preparado químico. Tem um termo grego, fármaco, que se refere a isso. Pode ser remédio, pode ser veneno, depende da dosagem, depende do paciente. As redes sociais também tem isso. Como se está presente nas redes, te exige essa visibilidade para você divulgar seu trabalho, para você, enfim, trazer essa interlocução com as pessoas, essa visibilidade tem um lado ruim, que é que você vira vitrine. Então as pessoas gostam, da mesma forma que você precisa estar lá para aparecer, para mostrar o seu trabalho, as pessoas querem aparecer em cima daquele que ocupa espaço. Então tem muito isso. Eu não queria estar na pele de um famoso desse aí, Luciano Huck, dessas pessoas que tem 10 milhões de seguidores, por exemplo. Por quê? Porque tem haters, né? São pessoas que odeiam gratuitamente. Quem está nas redes sociais, ela já odeia, já... É, você... é assim, isso é da física, né? No amor, no trabalho, na vida, se você não ocupar espaço, vem alguém e ocupa. E quem ocupa espaço, incomoda, né? E aqueles incomodados têm formas de reagir. Tem pessoas que ignoram e tem pessoas que vão te atacar gratuitamente. Eu já sofri agressões gratuitas, assim, inexplicáveis, né? Na época que eu estava na prefeitura, que eu fui subsecretário de educação, na época o Orkut era a grande rede social, né? Eu sofri bastante por causa de um texto meu, na Arca de Noé, que eu escrevi na época da... Que foi muito falado. Pois, é. Que diz que texto... relata para quem não conhece. É, o texto é o seguinte, é uma alegoria, né? Na verdade, uma coisa que... uma fábula que não é nada novo. O Exopo faz isso há muitos, né? Desde... É, da antiguidade. E o que eu fiz? Era a época do dia dos professores. Eu escrevi um texto em que eu dizia que o mundo ia acabar e que... Eu leio. Num dilúvio. E que os professores deveriam ser salvos numa arca. Então Deus convocou Noé e disse, olha, Tu que sabe salvar animal da outra vez, salva os professores também. E eu comecei a comparar os professores com animais. Por exemplo, tinha o professor Águia, né? Que é o professor que vê tudo. Tem o professor Coruja, que eu sabia... Tu não deixa o nome aos bois, mas ali os que se sentiram... Então, mas aí... Eu sei que a história termina assim, né? A arca sai e esquecem o professor Formiga, que é o que trabalha pelo coletivo, sem fazer muito alarde. E o Noé disse, não, eu tenho que voltar e pegar o Formiga, porque esse é o professor. Então, o texto tinha um objetivo. Qual era? Era questionar um pouco os papéis que nós, professores, ocupamos na escola. E eu sofri bastante nas redes sociais. Na rede social, na época, era o RUT, basicamente. Pessoas me xingando, pessoas que eu nem conhecia na vida, desejando me ver morto no cemitério do Mauazinho. Eu não sabia nem que tinha cemitério no Mauazinho. Mas esse é o tipo de coisa que só recebe quem está exposto, né? Quem está se colocando, quem está ocupando espaço. Hoje, você fazendo essa análise, tá? Você já está lá, você foi um dos pioneiros no Brasil, em redes sociais. Haja visto que tem colegas aqui que são, como você diz, né? São os reis, óbvio, odeiam de graça. Isso. Só pelo simples fato de você estar dedicado a essa atividade também. E com esse grande boom que é para o mundo inteiro, século XXI já se transforma o século da tecnologia. Daqui para frente, isso, sem isso. Principalmente na tua área, que é a área de educação, não tem como existir. Exato. Ou coexistir. Hoje, se você pudesse sair dela, você sairia ou não? Tua vida hoje não seria o que é? Não, eu não sairia não. Eu não sairia não. Eu tomaria outros cuidados que talvez eu não tenha tomado lá no começo, porque era um terreno meio virgem. A gente estava descobrindo o que era, né? E como qualquer terreno virgem, você vai pisando, às vezes pisando um espinho, pisando... Hoje está mais ou menos pacificado a coisa, né? Nas redes sociais. A gente sabe mais ou menos como é que funciona. A gente tem mecanismos de defesa. Quer dizer, você precisa usar as ferramentas que tem. São pessoas que entram para te agredir gratuitamente, você vai e bloqueia. Uma pessoa que não agrega absolutamente nada. Então, você bloqueia, você não segue mais. Isso é absolutamente saudável. Isso faz parte da sanidade psíquica da rede social. Hoje você indica para as pessoas estarem dentro desse contexto? Eu digo o seguinte, olha, é impossível você não estar sem ter, se você quiser ter visibilidade. Então, você precisa das redes sociais. Agora, é preciso você ter um pé atrás em função de todos esses ataques gratuitos, né? Porque da mesma forma que a rede potencializa cultura, potencializa informação, potencializa amor, ela também potencializa ódio. Para você viver na diversidade, você tem que superar as diferenças. Mas tem pessoas que não querem superar as diferenças. Porque como é que você supera a diferença? Você conversa, você tem que dialogar, você tem que abrir mão de certas coisas. E assim, a gente vai caminhando junto. Tem pessoas que querem suprimir a diferença, querem apagar, querem silenciar. E aí, se a gente for pegar a história da humanidade, né? As histórias de supressão da diferença. Você tem aí o nazismo, você tem aí uma série de, né? A ditadura militar e uma série de exemplos na história que mostram que a supressão da diferença não é algo desejável socialmente. Como é que você faz para lidar numa era digital? Você acha que ela contribui para fazer com que esses teus produtos sejam escoados para o mundo inteiro? Sim, né? Por exemplo, esse livro aqui, que foi o último que eu lancei, né? Que é o livro de análise do discurso, que ensina como fazer análise do discurso, que é minha área de doutorado. Esse livro aqui, ele saiu primeiro em formato digital, né? O livro já viu outras revoluções, a televisão já viu outras revoluções. São mídias diferentes, são espaços diferentes. Tem gente que adora deitar numa rede e ler, sentir o cheiro do livro. Isso aí é insubstituível. Agora, nada como a praticidade de você ter, por exemplo, dez livros dentro de um tablet quando você vai viajar para não ter que carregar aquele monte de coisa. Então, são reacomodações. O mundo vive hoje em reacomodações. A gente está reacomodando a educação, a gente está reacomodando o comércio, a gente está reacomodando até a participação política, né? Quer dizer, as formas de fazer as coisas, cada área está se repensando. A comunicação, as relações públicas, a educação. Todo mundo tem que repensar o seu novo espaço de atuação dentro desse novo cenário, que são as redes, o cenário digital, o cenário que traz essa interação fantástica, que faz com que eu converse aqui com alguém que está no Japão, faz com que eu participe de uma banca de doutorado, como eu participei, por exemplo, por vídeo conféria, por Skype, lá na Paraíba. Então, em tempo real, né? Coisas que eram impensáveis há cinco anos atrás. Isso é um interior também que foi beneficiado, com a Universidade do Estado, aí também, com... A própria Seduc, né? Que tem um trabalho belíssimo do centro de mídias, entendeu? Quer dizer, a prefeitura que está ampliando também os seus telecentros. Isso é fundamental, porque, sabe, o acesso à internet hoje não é um luxo. É uma necessidade, é um bem, como acesso à água, como acesso à luz. Hoje, qualquer político que se preze, qualquer governante, qualquer pessoa que define política pública, tem que pensar o acesso à internet como uma política social, uma política de inclusão. Por quê? Porque você vai dar acesso à informação. E a informação é hoje a grande mercadoria, né? A informação é que tem um grande valor. Se você pegar as grandes fortunas do mundo, não são os donos de fábricas, que fazem carros, que fazem... Não, são os donos de pessoas que lidam com a informação. É o Google, é o Facebook, né? Quem faz hoje o mundo são as pessoas que lidam com a informação. E ela está dentro das redes... Sabe como eu chamava? Os marginais. Eu acho tão bonito. Mas sabe por quê, Sérgio? Eu vi aquele bando de brasileiro em várias manifestações que tomaram conta do país, independente de posicionamento político ou não, mas de insatisfação é o posicionamento maior. Isso. Por que você está insatisfeito? Tinha gente que dizia por N fatores. Eu acho que foi a primeira manifestação do povo brasileiro em se sentir insatisfeito. E eu quero ir. Mobilizado pelas redes sociais. Exato, exato. Há esse poder marginal também que caminha, não por uma fraseologia de marginalidade dizendo que não é um movimento bom, mas pelo quesito de dizer eu sou independente e eu posso fazer democraticamente aquilo que eu quero. As redes sociais eram voz, as pessoas que não tinham voz, entendeu? Quer dizer, quando você teve aquelas manifestações no país, tudo catalisado ali pelas redes sociais, né? Quer dizer, tudo... Ó, vamos... Aí tem uma manifestação e tal. Quem convoca? Quem é o líder? As pessoas ficaram malucas naquela época porque não tinha líder. Normalmente, no sistema tradicional, quando você tem um protesto, você tem um líder. Então, o poder estabelecido vai lá e faz a coopção do líder, né? Puxa para o meu lado, de alguma forma, e você neutraliza o movimento. Mas o que aconteceu nas manifestações, né? Que a gente teve? As manifestações, elas não tinham líder. Então, o governo, enfim, todas aquelas pessoas que estavam se sentindo aquado, se sentindo aquado porque não tinham com quem dialogar. Porque era uma insatisfação difusa, por vários motivos, né? Tinha gente insatisfeita por uma questão de falta. Então, para mim, aquilo tudo foi, assim, um grande exemplo de uma grita pela uma crise de representatividade que a gente está vivendo. Tu foste pai, tu és pai, você e sua esposa já com uma idade bem madura, né? Isso. E hoje, essa criançada que está vindo aí, você vê um molequinho de um ano e pouco, de idade, já brincando aí com o celular. É, já nasce com o e-mail, né? Bebeia.com.br. Eu já estou com o meu e-mailzinho e já vou colocar no meu filho. Como é que você lida aí essa educação? Você gestou? Eu acho o seguinte, tudo a seu tempo. Tem pessoas que dizem assim, pô, brincadeiras boas eram aquelas da nossa época, era garrafão, era barra-bandeira, aquela... Eu acho que com o saudosismo vale a pena. Eu adoro lembrar a época que meu pai levava a minha e meus irmãos para tomar banho ali no Paraibão, que era o igarapé do Mindu ali na Paraíba. Do igarapé. É, não, e a gente gelava garrafa de Guaraná no igarapé, de cabeça para baixo. Chegava lá, botava o igarapé, né? A garrafa no leito do igarapé e quando ia beber meio-dia estava geladinho. Isso era uma delícia e tal. Mas foi um tempo. O tempo hoje é outro, né? Então a gente não dá para chegar... Ah, isso faz mal. É o tempo dessa moçada. Eles estão no tempo digital. Minhas filhas lidam com tablets direto. Agora, o que que... E aí muda tudo, né? Porque muda, por exemplo, a função dos pais e eu acho que muda a função da escola. Antigamente a função da escola era prover informação. Hoje, qual é esse modelo dessa escola? Pois é. Antigamente, por exemplo, minha mãe. Minha mãe sabe o hino nacional em latim. Minha mãe sabe os afluentes da margem esquerda, da margem direita, do Rio Negro. As tribos indígenas da América Central. Ela sabe tudo isso de cor. Por quê? Porque na época dela e um pouco na nossa também, na minha, o bom aluno era aquele que memorizava mais coisa. Ele tinha mais informação na cabeça. Qual é a capital do Afeganistão? Quer dizer, se você soubesse o uso de cabeça, porra, você era o bom aluno. Hoje, a informação está aí. Estica a mão e pega. Está no Google. Está no celular. Então, não é mais... O bom aluno não é mais aquele que tem o volume de informação na cabeça. O bom aluno é aquele que sabe processar esse volume de informação imenso sem se afogar. Relacionar essa informação para fazer essa informação virar conhecimento. Você já se afogou? Já, já. E eu acho que a escola precisa pensar nisso. A escola... É bom, é legal falar. Se ela for trabalhar com informação, o professor chegar na sala de aula para dar informação para o aluno, vai perder feio, porque a internet dá isso de uma forma muito mais agradável, multimídia, com som, imagem. Então, a escola vai ficando para trás. Então, a gente vive conectado. Tem pessoas que têm delírio tremens, cara. Se você ficar sem celular uma semana... Não rende, você nem tom rende, você é tom rende. Exatamente, começa a tremer todinho. Então, se você vai para um lugar que não tem acesso, que não tem internet, as pessoas começam a ficar desesperadas, porque não tem informação. Como isso faz parte do dia a dia... Você fica assim? Agora bem menos porque eu tenho trabalhado. Já que já... Não, porque eu tenho trabalhado isso. Na psicologia já dizia que não tenho tanta certeza. É, não, eu ainda sinto isso, eu ainda sinto isso. A fome de justiça que você tem, será que um dia vai ser atendida, Sérgio? Pois é, isso é algo que me incomoda muito, sabe, assim, eu sou um cara esperançoso, quem me conhece sabe disso, eu sou um cara que luto, que espero, que faço a minha parte da melhor forma possível, mas o nosso país tem uma injustiça muito grande, uma injustiça social muito grande, uma injustiça econômica muito grande. Você vem melhorar? A médio e longo prazo talvez, a curto prazo eu acho que não, mas a gente está mudando, né, um passo que a gente dá a gente já não está mais no mesmo lugar. Eu acho que a gente tem mudado, esse país já não é o mesmo que foi na década de 70, na época dos militares, né, hoje as mulheres têm seu espaço, que não tinham na década de 50, na década de 40, então o nosso caminho é esse, é caminhar pra frente. E você é cercado de mulheres, né? Eu sou, eu sou, são três mulheres lá em casa, são... Eu adoro, eu adoro as mulheres, eu acho que as mulheres... Olha, Sérgio, eu já te conheço já há um bom tempo, eu acho que desde os anos 90, né, que a gente já se conhece. Eu quero te agradecer sempre que eu te faço um convite, por mais que a tua agenda esteja atarefada, você sempre me recebe com carinho. Ou eu vou até você, ou você sempre vai até mim, em todos os nossos trabalhos que a gente desenvolve. Eu te agradeço por você receber aqui a minha equipe, a direção aqui também agradece, do programa, e colocar o nosso cantinho de 15 minutinhos aberto pra você, que a fome das redes sociais também caminha aqui dentro do programa, que o programa está nas redes sociais. Eu espero que eu saiba mergulhar também, viu, Sérgio? Me joga aí o salva-vidas, que eu vou precisar de você também pra nos guiar, obrigada. Mas o mergulho é sempre fantástico, eu que agradeço. Mesmo, mesmo. E a você que está aí, nos acompanhando, vambora, que a fome continua. Platino Construções, construa sua obra com qualidade. As obras de infraestrutura chegaram ao Jorge Teixeira. Equipes da Prefeitura recuperam mais de 70 ruas e travessas que começam a mudar a rotina dos moradores. As ruas eram nessas condições que agora, graças a Deus, vai mudar. Os mutirões de obras já beneficiaram moradores de quase 6 mil ruas no primeiro semestre do ano. O projeto Faixa Liberada leva esporte e lazer para mais três locais da cidade. São José, Cachoeirinha e Conjunto Viver Melhor ganharam espaços com atividades para toda a família. A Faixa Liberada continua também na Ponta Negra, Passeio do Mindu, Parque das Laranjeiras e Jorge Teixeira. O mercado Adolfo Lisboa conta agora com coleta seletiva de resíduos sólidos. Os permissionários aprovam o novo sistema e reforçam os cuidados com o ambiente de um dos principais pontos turísticos da cidade. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.